Eles têm bases pela cidade toda. Isso é maior do que eu pensava. Parece que os demônios têm um exército. Como se um chicote mortal dolente não bastasse. Eu não sei o que eu esperava, mas com certeza não era isso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Esse é meu. Tá bom. Vou executar esse filho, tá? Ei! Não é assim que fazemos as coisas. Por... Aqui! Código SM1. Código SM1. Chegou chegando. Chegou chegando. Dou uma nota 8. Nota 9. Nota 9. Chegouache. É. Que tipo de tomou. Né? Um. 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 Obrigado.